Puts dev, vamos continuar a construção daquele framework, aqui é o cheat e eu tenho alguns recadinhos para dar antes da gente começar né, como gosto de conteúdo, curta, compartilhe, comente, deixe sua opinião, hum, vamos lá, bora lá, vamos ver onde é que a gente parou antes de tudo né, então, vamos ver aqui o VS Code, hum, beleza, vamos abrir aqui o terminalzinho só para ter uma ideia do que estava acontecendo, ruby, vamos, ruby.bin.frameworkserver, beleza, vamos abrir aqui, localhost 3000, se a gente olhar aqui, recebeu esse cara aqui, tá bom, vamos de novo, hum, barra products, acho que era isso que a gente tinha, isso, então eu vou aqui o controller de products, então no primeiro ele fez a requisição, mas não achou, nesse cara aqui ele está retornando o controller, beleza, tá bom, então foi onde a gente parou, então foi onde a gente parou, vamos, vamos seguir, hum, a gente tem um framework, ele chama o server, o server vem até aqui, é o nosso server com run, hum, tá bom, então até aqui a gente tem o que é para ser feito, falta fazer, o fazer, vou executar de fato, né, então a gente quer chamar um recurso, não, a gente já tem um recurso, a gente quer construir a resposta através do recurso, tá bom, então, vai ser, vai ser, vai ser igual a build, response, message passando recurso, resource, resource, Beleza, mas esse cara aqui Só vai me trazer O HTML que eu quero Mexer de fato Do framework a gente vai colocar Build HTTP Response E aí a gente chama ele de HTTP Response Porque nesse cara aqui a gente vai construir O HTML que a gente quer Nesse cara aqui a gente vai colocar ele Como corpo De uma resposta HTTP E daí sim A gente vai devolver ele Para o cliente HTTP Response Vai devolver ele para lá e aí a gente fecha a conexão E aí ele abre de novo Esperando mais uma próxima conexão Mais uma próxima requisição Lá do início Beleza Então faltam construir esses dois métodos Vamos lá Tem um log aqui Eu vou deixar Antes aqui do fetch Def Build Response Ele recebe um resource Resource Beleza Se Resource Ponto New Depois a gente pode melhorar esse código Que já tem algumas coisinhas estranhas para mim Se não tiver Se não tiver resource Eu quero que ele me devolva Também não deveria estar aqui Mas vai servir por hora Um Barra H1 Barra H1 Barra H1 Com Style Opa Color Red Tá bom para mim Ops O else a gente deixa vazio por enquanto Vamos testar só esse cara aqui Esse cara aqui vai ser o nosso HTML Esse cara aqui a gente vai agora ter que encapsular aqui Colocar Não encapsular Vai ter que colocar dentro mesmo Um Dentro desse cara aqui que a gente jogou Não faz sentido seu resource A gente vai colocar esse cara dentro Esse cara aqui Que vai ser o nosso response message Beleza Agora Esse cara aqui É que é o nosso pulo do gato para devolver a mensagem Se a gente olhar de novo aqui no HTT P Ht Cadê, cadê, cadê Aqui A gente quer devolver Nesse formato aqui O que a gente injetou aqui até agora foi esse cara aqui A gente vai construir esse O que tiver que ser aqui Que provavelmente vai ser esse cara aqui para a gente Nesse momento Então Esse Esse E esse Esse aqui a gente já tem Tá bom Que é o response message Tá aqui Quando a gente faz Build HTTP Response Não faz muito sentido para mim Eu vou chamar esse aqui de body Que é o que é de fato Então esse aqui A gente sempre vai passar A gente vai ter um status Que vai ter um number Deixa eu fechar ali Para facilitar para caber na tela Um number E um message Ok Vou deixar assim por enquanto Além desse cara aqui Eu vou ter um Header De Headers E vai ter o nosso aqui Com Content Content Type Que vai ser Text HTML Text Traço HTML É isso mesmo Content Type Text HTML Beleza Por que que eu estou fazendo esse cara aqui Por default ele vai setar esses caras aqui Porém Eu imagino que a gente vai querer em algum momento Que a gente vai evoluir isso aqui mais Dependendo do que ele der aqui Por exemplo Cadê o erro E o nosso build response É isso aqui A gente pode devolver esse cara aqui Dentro de um hash Que vai ter Number Message Headers Tudo aqui Que vai injetar esse cara aqui Daí eu posso passar ele direto para cá E aí vai ser mais dinâmico Mas por hora Vamos deixar simples Vamos setar aqui Sempre vai ter status 200 Com message ok E sempre vai ser do Content Type Ah mas por que você está deixando aí Porque Normalmente não faria isso Se eu não vou utilizar Mas já estou deixando pronto aqui Os attributes Porque depois fazer a modificação Para ajustar esses caras aqui E ficar bem mais simples Talvez até separar em outro Em outro arquivo Mas no momento está bom aqui Então Eu vou ter o body Status com number E a message Os headers com content type Tá bom Então a gente vai construir primeiro Nosso http Deixa eu fechar isso aqui Por enquanto Pronto A gente vai ter aqui A gente vai ter aqui o nosso Htp Adder Que vai ser igual Htp Acho que é montar isso aqui Vai ser http 1.1 Existência para os quais Mas aí muda o formato E vamos deixar simples E aí ao invés de 200 aqui A gente Interpola Falando que eu quero Status Na chave number Status na chave number Que vai trazer os nossos 200 E a mesma coisa aqui Pro Nossa message Aí ele teria que Trocar de linha Tá bom E aí Eu quero colocar os nossos headers Então a gente já tem lá Nosso inicial Que é esse que é Rtp Header Eu vou te falar Que ele vai na verdade Receber O nosso Headers Ponto Map Nosso Chave valor E Value Que vai estar lá O content type Text E É o melhor jeito Não Mas Tá bom Aqui vai ser um Key Dois pontos Value A gente vai pegar os nossos headers Desse cara aqui A gente vai virar uma chave valor Chave valor Key value E no final das contas Ele também tem que Pular uma linha Beleza Mas isso aqui Me devolve um Um Array Ponto Join Agora um texto Opa Beleza Com isso a gente tem nossos headers Construídos A gente tem um header construído Agora a gente pode Devolver Desse cara aqui O nosso header Bonitinho lá Utilizando aqui O HereDoc Um HTTP Message Beleza Beleza Do que Vai receber O nosso HTTP Header E Depois O nosso By Que já estava pronto E isso aqui Vai construir Isso aqui tudo Então a gente colocou o header Colocou esse cara aqui E juntou o nosso O nosso HTML Parece que já está dando uma evoluída Então Ruby . 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 Beleza Vamos testar Volto pra cá Vamos ver o barra Se existe alguma coisa Porque não existe Alguma coisa Saiu muito errada Que ele não entendeu Não entendeu Porque saiu tudo Toto zoado Mas tá bom A gente já arruma Deixa eu pensar A gente chegou nesse cara aqui Construiu esse cara aqui Com HTTP Message Deixa eu fazer uma coisa Interessante Hum Isso aqui tá errado Por quê? Por quê? Por quê? Estranho A gente vê o que acontece Funcionou Agora tá certo Apesar Das cores Não baterem Funcionou Agora ele tá devolvendo Opa Não achou Nenhum cara Então ele tá pegando Esse cara aqui Criando mensagem Que vai virar Esse cara aqui Que vai alimentar O build HTTP Response Ou seja Isso aqui É o que tá no body Quando eu não encontro Aí Eu alimento Construo o nosso header Sai bonitinho Do jeito que a gente quer Se vocês quiserem Dar uma olhadinha A gente pode até Dar aqui um Só pra gente ter Fazer o tiro Tiro de volta Um Puts Peer response Vamos ver como é que ele tá se comportando O que a gente tá criando dali Limpa Chama Busca Vamos ver lá Olha lá É isso que ele tá devolvendo HTTP Ok Com content Uma Duas Ele pula uma linha aqui a mais Serve Serve Mas não é o que a gente gostaria Então Se ele tá com o header Pulando uma linha Vamos tirar isso aqui por enquanto E vamos ver como é que ele se comporta Ctrl L Sobe Oi Olha lá HTTP Com content Type Pula uma linha E aí vem o body E é isso que ele tá dando aqui Quando não encontra a rota Que tá lá no nosso cara Beleza Agora a gente vai fazer o Quando encontra Que agora Fica mais Mais apegadinho Mas já tá começando a tomar cara Eu acho que essa é a parte principal aqui Do Das coisas que Que tão faltando pra ele funcionar O que a gente tem A gente tem um controller E uma action Quando dá certo Então o que a gente precisa De um controller De fato Que a gente só tem o nome dele lá Vamos dar aqui um Binding Ponto IRB E aí a gente pode Fazer até um teste Então eu sei que existe A rota Barra Products Mas pra isso tem que subir O servidor Senão Não adianta Tá Subiu E a gente tá aqui A gente deve ter o nosso Resource Se a gente tem o resource A gente tem o nosso controller Nossa action Então A gente vai precisar De um controller De products Com uma action De index Pra devolver os dados Pra esse cara aqui Nesse formato aqui Só que então O que a gente vai precisar é Um controller Com esse cara aqui Então a gente pode dizer aqui Que o nosso controller Controller Vai ser igual A um object Const Get Que vai receber Ah Agora vai ser interessante Tá Um const get Que vai receber O nosso Vou colocar Não, acho que não precisa Resource Na chave controller Controler Object.const get Resource Na Na chave controller Que vai trazer então O nosso Products E aí Eu vou querer que esse cara aqui Receba O nosso Score controller Vai ser o nomezinho dele Ah Tá Só que isso aqui vai estar minúsculo Vai estar com Camel case E eu quero que ele fique Não, vai estar com o snake case Eu quero que ele fique Camel case Beleza Beleza É isso que eu quero que funcione ali Se eu dar um enter Pá Não existe um monte de coisa Não existe camelase Que ele já falou Mas olha Ele fez o nosso Products controller Já fiquei feliz Então O que eu quero aqui Pra começar É esse cara aqui Funcionando Só que pra isso Eu vou precisar aqui Que ele tenha esse camelase Vamos brincar aqui um pouco Controller É igual Products Controller Beleza O que eu quero é que esse cara aqui Passe fazer um .camelize Que não existe ainda Mas isso aqui A gente tá vendo Vou fazer um pequeno Uma Um monkey patch ali Vou fazer uma Isso aqui Eu tô Tô Fazendo uma mímica Aqui De algumas coisas Que acontecem com rails São boas práticas Depende Mas vai ser interessante A gente explorar A possibilidade aqui Então Esse é o nosso objetivo Vamos abrir a classe string Colocar um Def camelize Aonde eu vou querer Quebrar Nos underscores Split Split Nos underscores E aí A gente vai querer Chamar um Collect Com capitalize Capitalize Que ele vai juntar Todo mundo Acho que é isso Acho que vai ser isso mesmo Beleza Vamos chamar de novo Eu escrevi errado Não Beleza Vamos de novo Apesar dele não ter deixado Desse cara aqui mesmo Eu carregar ele aqui Poderia simplesmente Também chamar de Módulo Mas não é o que eu quero Isso aqui vai funcionar Vamos fazer o seguinte Ctrl C Ctrl D Ctrl C Ah tá Vamos pegar aqui Nosso arquivinhos A gente vai aqui Em config Criar um Pensando se eu criaria Num config Ou não Faz sentido Vou criar em config Faz mais sentido Dentro dele aqui Eu vou colocar um String.rb Que vai ter o nosso Código Que vai adicionar A todas as classes String O camelize Vai funcionar Split Né Vai funcionar Que esse aqui vai Rodar em cima De uma string Vai pro chamar Ele mesmo O capitalize Com o join Tá Tá bom E aí O que eu preciso chamar É que ele tem O nosso monkey patch E pra isso A gente pode vir aqui Nosso framework Work Que vai ter Nosso server Nosso server Que deve estar Com esses caras Aqui Então Quando usar Esse cara Aqui Eu vou Querer usar Um require Relative E aí sim Eu vou Querer Subir Subir Vou Entrar Em config E aí Eu vou Chamar O nosso Monkey Patches Monkey Patches E aí Eu vou Chamar O nosso String Vamos ver Se ele vai Carregar Direitinho Então Se eu Rodar De novo Se eu Chegar Aqui Fizer Isso Aqui Que Crash Tá Tá Bom Me Crash Porque a gente Já Tá Começando A Tratar O Nosso É Esse Cara Aqui Binding Products Underscore Controller Virou Products Controller Agora Que eu Tenho Esse Cara Aqui Se eu Rodar Esse Cara Aqui De Dentro Olha Só Ele vai Procurar O nosso Products Controller Automaticamente Sempre Que eu Passar Lá Então Products Controler De Products Lá Em cima Nas Nossas Rodas Vai Trazer Products Controller Vai Ser Underscore Controller Ele Vai Tratar Camelize E A A Gente Vai Ter A Nossa Classe Para Poder Usar Beleza Funciona Agora Que a Gente Tem Esse Cara Aqui A Gente Vai Precisar De Uma Pastinha Chamada Lib Onde A Gente Vai Ter Nossos Controllers Onde A Gente Vai Ter O Nosso Products Controllers Controllers Co Nós Assim OS Púsica party com Annis Controllers Man, ads ONN Faz Sentido S O CO O attributes Atmos O Produk Controlers A Gente Vai Querer Chamar Action V Dele Ha Action Dele No Caso Vai Ser Defu index index e no momento a gente vai só devolver um h1 todos os produtos produtos h1 por enquanto está bom só que para isso aqui funcionar se a gente voltar aqui a gente também vai precisar que o servidor carregue os lib controllers products controller beleza, então quando eu chamar esse cara aqui eu vou ter um controller agora controller response vai ser o nosso controller ponto new passando os nossos resources não por enquanto só new vai ser o nosso vai ser o nosso new ponto send a gente vai pedir para ele executar dentro dele a nossa action e não está aqui então ele é resource passando nossa action e aqui a gente tem o controller que já foi pego e depois a gente tem nossa action beleza, com isso deve chamar o nosso index que vai devolver esse cara para cá e aí esse cara aqui por enquanto vou deixar sem só para a gente testar vamos lá server vem oh, que beleza então se eu voltar aqui sem nada ops, não achou nada mas se eu aqui vier com products todos os produtos que é o que a gente separou aqui no controller beleza estou me ensinando a tomar cara que bom porém eu não quero que isso funcione desse jeito eu vou querer que ele tenha um index porém eu vou tratar ele de uma forma eu vou devolver um hash onde vou ter um status 200 que a gente pode tratar depois se a gente quiser alguma coisa e aí eu vou dizer que ele tem uma view e essa view vai estar em views products index nova aonde eu vou passar products que vai ser uma view vazio por enquanto vai ter uma message que é opcional estou só colocando aqui vai ser um parans não, sem message tá bom então então esse cara aqui vai estar responsabilizado pelas nossas views faz sentido e aí pra isso aqui funcionar eu vou ter que criar uma nova view que vai estar em products e dentro dela eu vou chamar de index on index html ponto rub então dentro de views eu vou ter products e eu vou ter um coleguinha aqui esse cara aqui eu vou chamar class views agora eu vou fazer essa construção aqui que a gente está vendo beleza dentro dele eu vou criar outra class products dentro dele eu vou criar outra class index beleza e aí eu vou criar um carinha chamado render que vai fazer muito mais sentido pra mim beleza dentro desse render esse carinha aqui que vai ser o html o rb a gente está deixando padronizadinho tá bom esse cara aqui vai ter o nosso h1 h1 eu vou quebrar e vai ser todos os depois vai ter um p dentro desse p eu vou colocar uma mensagem whip 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 a gente não vai mexer naquele cara ali depois disso eu vou querer interpolar aquaproducts ponto map do ainda não existe isso é não existe mas a gente vai criar esse cara aqui tem que ser alimentado mais bonitinho então robaproducts ponto map product beleza aonde eu vou abrir fechar passando um p esse p vai ter um name que vai ser um product name vai ter um r só pra colar linha e um price e vai ser product format price isso pra mim parece fazer sentido depois que eu fizer esse cara aqui ah isso aqui tem que dar um join se não vai estará feio na página beleza eu tô aqui inventando uma espécie de embed rub de rub misturado com html que é o nosso rb mas como eu não tenho rb aqui eu tô fazendo ele uma stringzona com um monte de interpolação essencialmente na prática vai ser a mesma coisa mas no que a gente vai fazer aqui vai ser a mesma coisa na realidade não é mas vai funcionar e vai fazer sentido só que pra isso aqui funcionar eu vou ter que instanciar esses caras quando eu inicializar tá vai fazer sentido então pra isso eu vou chamar aqui esse cara aqui eu vou criar um novo arquivo fora das pastas que eu vou chamar de envid rub de rb beleza esse cara aqui vai se chamar class envid rub beleza e o que ele vai ter vai ter um hit ali onde ele vai receber um hash de args de argumentos sabe-se lá quantos e esses args bom pra cada um deles eu vou querer criar aquele cara ali pra gente poder usar então eu vou ter sempre chave valor beleza instans verbal set abre fecha parênteses o que eu vou querer eu vou querer que tenha um arroba com a chave e dentro dessa variável eu vou querer ter um valor que vem então se eu passei um hash aqui chave valor ele vai criar uma variável com a chave virando um nome desse cara e o valor dentro desses caras tá bom e é isso que vai criar esse cara aqui pra gente vindo desse cara aqui ó só a gente vai passar esse hash aqui pro initialize que vai perdi esse hash desse cara aqui vai ser passado aqui pra dentro e agora que a gente fez isso eu posso até passar mais coisas se eu achar interessante voltando lá pra nossa view que tava um hip eu posso agora aqui vir interpolar e falar que eu vou querer um arroba ou uma o que que vai ter dentro desse 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 message né vocês lembram que a gente já tinha tratado alguns parâmetros que a gente pode passar no rl vamos já deixar isso pronto assim pra gente brincar mesmo então esse cara aqui já tá sendo tratado aqui então a gente tem esse cara aqui então tudo que eu preciso agora é vir aqui e falar que vai ter um message pronto já existe um arroba message qual vai ser o que tá dentro desse arroba message eu quero que vier dos parâmetros então eu vou ter que ter um parâmetros se tiver o parâmetros ali vai que não tenha e a gente procura ali dentro dele o algo se eu passar algo igual alguma coisa lá na url ele vai ter que pegar os parâmetros essa chave de algo jogar dentro da nossa message que vai pra nossa view beleza só que pra isso funcionar eu não tenho esse cara aqui ainda então vamos fazer application controller application controller beleza então a gente pode vir aqui e colocar application controller vou escrever alguma coisa erradinha tá sim bom application beleza então a gente vai ter nossa class application controller agora sim de fato e que ela vai ter um initalize e eu ainda preciso poder acessar os nossos r acessor aqueles parâmetros lá então pra isso vou ter que ter aqui um arroba parâmetros beleza esse arroba parâmetros aqui vai ter que ter vindo quando ele inicializou o controller que tá lá no nosso server que é esse cara daqui se esse cara daqui tá fazendo isso com o new então na verdade o que a gente quer aqui é que ele passe o resources então controller new passando tem que avisar que é um hash resource aliás resource passando esse cara aqui aí a gente dá um send nesse cara aqui beleza aproveitando que a gente já tem a render view que a gente vai criar pra ele senão nossa view não vai executar que é uma função a gente quer que ele devolva tudo bonitinho dentro da função de render então sim controller response vai ser essa resposta da action que vai ser aquele view com new etc e tal e a gente só vai pegar aquela view que é aqui ó a gente vai ter que pegar esse cara aqui que já tá inicializado então a gente vai pegar a chave view e dar um render porque o view vai ter o render que é o que a gente criou aqui beleza então a gente pegou esse cara aqui a gente simplesmente vem agora nele aqui pega na chave view porque ele vai retornar um render e dá um render beleza mas ainda tá faltando coisa o product control tá certo aqui não tem nada dentro do array ele vai fazer nada ali essa parte acho que tá pronta faz sentido tá faltando alguma coisa vamos ver quebrar anda oh beleza produce controller não tem application controller e aí que tá aí um problema se eu peguei aqui ctrl c ctrl v tira application controller vamos de novo vamos ver o que mais que quebra nada por enquanto foi passado 1 esperava-se 0 no initialize do application controller ah tá faltou tratar esse cara aqui beleza então esse cara aqui ele vai receber o resource se eu não me engano que é lá no server se a gente olhar aqui controller new resource como hash ele tem aquele nosso formatozinho bonitinho com as coisas que tem que ter incluindo os parãs que a gente já tinha tratado então esse cara aqui vai ser os args dos parãs porém eu vou deixar algumas coisas preparadas também contente controller se eu quiser saber em qual controller eu tô contente action se eu quiser saber em qual action eu tô também assim eu vou ter sempre esses três em todos os meus controllers e fica fácil ah quero saber eu fazer alguma coisa porque eu tô em tal controller preciso fazer eu saber em qual action eu tô ah quero os parãs beleza vai funcionar então esse aqui vai ser o args no controller esse aqui vai ser action e aí os parâmetros o id acho que tá sendo passado separado tá bom tem parâmetros sendo passado tem vamos então pegar nele e injetar o que tá sendo passado separado vamos fazer até uma quando ele passa o id ele passa o barra daí ele injeta e vira um id não tá dentro tá e aí a gente injeta um id vai ser o args se eu não me engano vai tá dentro da chave id beleza e depois que a gente fez essa primeira parte que é começa com esse hash do inject e aqui tá escrito errado args args parâmetros inject beleza e a gente vai querer aqui o nosso hash que vai ser esse cara aqui inicialmente depois ele vai modificando e aí pra cá a gente vai ter vários hashs talvez aqui dentro do parâmetros esse aqui é o inicial esse aqui são os que estão dentro do parâmetros beleza e aí a gente vai criar um base hash deixa eu fechar aquilo ali ponto merge o hash com isso a gente vai ter os parâmetros pra poder usar dentro dos nossos controllers vamos ver agora se ele funciona ou se eu fiz mais alguma caquinha o que que tá quebrando eu não carreguei as views é bem provável tá bom então depois a gente precisa limpar esses nodes aqui que estão começando a ficar grandinhos então a gente vai chamar aqui de leave as views de carregar as duas views a base que é embed image ruby depois o texto arregado products index html se não me engano foi assim que eu dei o nome limpa vamos de novo opa leave escrever products vamos de novo limpa vamos ver se agora vai uuuuh crashou não beleza e se eu fizer aquilo que eu tava falando de passar a interrogação algo batata uuuuh olha só então se agora eu passo algo tá nos parâmetros e batata ah onde que você definiu essa porcaria lá no meu controller eu falei ah no message lá nos parâmetros pode vir um cara chamado na chave algo se vier algo se vier um parâmetro ali que eu passei ó no corpinho nos parâmetros né algo na chave algo eu vou jogar dentro de message joguei dentro de message a nossa view porque ela é herda de ambitry foi isso aqui vai ter um arroba message e eu posso usar pro que eu quiser olha e beleza hein tá começando a tomar forma isso aqui é tá bom isso já é um início mas ainda falta coisa digamos agora que eu queria dar um products new aqui que ele deu lá de errado define method new beleza não tem o new pro nosso controller então lá em products controller eu vou precisar fazer a nossa action new como é que eu faço ela? mesmo padrãozinho vai ser new ali com as views 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 só que agora vai ser a new view products new new onde eu vou passar em vez de products deixa eu passar só algo não preciso disso se eu quiser injetar alguma coisa ali eu injeto se não segue vida assim aí agora ele vai crachar porque não tem o template constante não inicializado views products new perfeito se não tem o new a gente vem aqui vem aqui aquele nosso new underscore html .rb e a gente vai se fazer bem parecido com o index aqui pra falar a verdade a gente pega esse cara aqui pega esse cara aqui joga aqui joga tudo isso aqui fora e troca aqui pra new beleza limpa roda o que ele deu de errado faltou o server saber o que ele tem esse cara a gente precisa resolver isso aqui porque tá difícil então aqui eu também tenho que carregar meu new limpa roda new uh funcionou é que o nosso new não devolve nada nosso new não devolve nada mas se eu colocar aqui agora batata e tenta lá batata ó nossa new já tá ficando bonitinho vamos ver se a gente deixou tudo pronto e funcionando bonitinho vamos lá agora vem a parte de brincar h1 agora a gente já tem parte do framework pronta então a gente só tá agora se preocupando com o nosso sistema utilizando o framework a gente só vai testar porque vai que a gente tem algum detalhe aí pra arrumar e depois claro a gente dá uma melhorada refatorada adiciona algumas funcionalidades mas a base do framework aqui já tá começando a trabalhar pra gente vocês viram agora não preciso mais recriar tudo se eu quiser criar uma nova view boto o nome aqui dou o require no server crio um novo aqui crio uma view nesse formato com um render crio um controllerzinho pra ele com uma action boto nas rotas saio criando eu tô criando meu sistema agora já não é mais o framework então tô começando a ganhar performance aqui de desenvolvimento tô começando a ganhar velocidade de escrever desenvolver o sistema então uma form action aonde ele vai ser o nosso a gente tem a lista de routes aonde eu vou querer que ele mande products se a gente olhar até aqui o nosso routes olha só esse cara aqui então pra esse cara aqui eu vou ter que criar a rota dele primeiro que é um create tá então vamos criar o create vírgula aqui que vai ser um create que vai ser um post que vai ser um barra products e é isso create post path products tá bom temos o path agora que nós temos o path eu posso voltar pro new e pegar lá que eu quero products no create no post path 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 isso mesmo post path isso mesmo então list products create post path beleza isso aqui vai me dar a minha rota de post pra eu poder submeter isso aqui a gente poderia deixar uma bonitinha poderia mas por hora tá bom e aí ele vai ter um method igual aspas duplas post vai dizer assim só pra deixar claro form action beleza aqui eu vou dar um barra form beleza aqui eu vou criar um label onde eu vou ter um for igual name e posso colocar na minha linha barra label depois vou querer pular uma linha e put aonde eu vou ter um type text text com um id que tem que ser name depois disso eu vou ter um name e vou ter um name esse cara aqui eu vou colocar um name dois pontos e isso aqui já me entrega boa parte que eu preciso um br então eu preciso de outro br beleza feito isso agora vou ter mais um campinho que agora é aquele price price depois todos esses caras aqui viram price 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 e aí vai ser um type number vou colocar um step de 0.000 não lembro agora como é que funciona esse step mas tá bom ah não isso isso beleza put type number de price price com step de 0.001 aí vai pular uma linha vai pular mais uma linha pra terminar de fazer o que tem que ser feito e aí eu vou colocar um input type igual submit igual salvar put type submit quero salvar tá bom só pra deixar mais organizadinho vou pular uma linha aqui pular uma linha aqui salvar volta pra cá ctrl c sobe f5 no produto produto com preço de isso aqui beleza até funcionou não existe create no nosso controller tá certo a gente volta lá agora a gente vai ter que persistir esse cara agora a gente tem que colocar alguma coisa nova então o que a gente tem quando eu new eu vou querer ter um create o create vai ser levemente diferente onde eu vou querer um product ponto new e vai receber a gente já tem uns parâmetros então product parâmetros faz sentido e aí a gente vai até colocar aqui um private onde eu vou ter um def product parâmetros e esse product parâmetros vai devolver um hash que a gente poderia tratar aqui já que tá deixando separado mas por hora tá bom onde eu vou receber um parâmetros que vai ter um name e um price que vai ter um parâmetros price parâmetros price agora tá certo beleza esse cara aqui vai alimentar esse cara aqui então a gente já tem uns parâmetros que estão vindo lá bonitinhos que a gente pega no controller ali então a gente pode pegar o parâmetro na chave name então a gente vai passar um hash com o name o que vier lá dos parâmetros do formulário porque isso aqui o nosso a gente já tratou lá no outro vídeo quando a gente fez o servidor todos os parâmetros já são injetados e a gente tem o controller o cara que já era ele pra gente então a gente tem tudo bonitinho pra rodar esse cara sem dó e funcionar beleza a partir do momento que eu dei um new eu vou querer ele renderize esse cara aqui então esse cara aqui vai ser a nossa view aqui e ao invés dele fazer um product assim eu vou querer um product atual beleza isso aqui vai ser o retorno que vai ter esse cara aqui pra renderizar lá o nosso colega faz sentido faz o que não faz sentido é que não existe esse cara aqui o que não faz sentido é que não existe esse cara aqui pra gente cuidar então vamos lá se eu vier pra cá agora a gente vai criar mais uma pastinha que vai ser o nosso models é new folder models dentro de models a gente vai criar o nosso product product ponto rb beleza então ele vai ter um class esse é o nosso product por hora vamos falsear aqui um banco depois a gente vai poder tratar isso aqui legal mas só pra funcionar products beleza a gente vai colocar um attr assessor com name depois a gente vai colocar um def initialize esse def initialize vai ter o nosso name e price falando isso eu tinha feito até uma graça ali não fiz onde é que eu fiz a graça format aqui ó se ele tivesse rodado isso aqui teria dado pau porque o product tem que ter esse cara aqui então quando eu chamar arroba product vai ser um product pontual então esse aqui vai ser o product pontual vai ter que ser um array de products e o cada product vai ser um objeto esse objeto tem que ter o format price beleza então esse cara aqui precisa ter o def format price senão não funciona e o format price nada mais vai ser do que ele trazer pelo menos pro nosso caso esse cara aqui com o price tá bom porque eu não quero acessar o price diretamente mas o name eu tô deixando e aí eu também preciso de um self.all que é o que eu tava usando lá pra pegar todos e o self.all vai só me devolver o arroba arroba products beleza 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 então quando eu der um initialize quando eu criar um novo que vai ser o que a gente tá fazendo com products controller esse aqui eu vou tratar já como se fosse um create não, melhor eu vou pegar esse cara aqui eu vou jogar no arroba products só pra ele eu vou dar arroba só pra já deixar organizar arroba products com save beleza então quando eu fizer o meu product ainda vou ter que ter um def save beleza o save vai pegar ele mesmo e injetar nesse cara então quando eu pegar esse cara aqui vou clicar arroba products e vou injetar ele mesmo como eu disse isso aqui é só um banco bem falso que não existe de fato mas só pra gente ver funcionando depois a gente pode fazer isso aqui virar um banco de verdade mas como a gente já vai ter os métodos vai se substituir esse cara aqui apagar esse cara aqui pum mágica funciona beleza se eu recebo name e price se eu não me engano eu tô recebendo como hash isso estou recebendo como hash então initialize vai ter esses caras aqui então arroba name vai ser igual name capitalize beleza e o arroba price vai ser igual a price beleza e aí quando der o save ele vai funcionar aquele cara ali vamos ver o que eu esqueci dessa vez subiu products cancela só products beleza não deu pau products barra new a com preço de 12 algo crashou o que que crashou product new faltou chamar ele no nosso server repare relative aonde aqui agora eu vou criar os models de product beleza vamos ver o que acontece subiu products barra new a com o valor de 1 quase funcionando mas se eu der um barra new bbb com o valor de 2 quase lá só o price que não funcionou porque que o price não funcionou quando eu venho aqui no index product format price se eu for em product format price eu vou querer trazer o arroba price que tá aqui no price esse price aqui vamos ver se ele tava indo pra cá binding.irb eu acho que não tá chegando aqui mas tá bom vamos lá chamou products barra new passando um passando a a 1 salvar parou lá price beleza então não é aqui o problema então ainda é antes esse cara aqui então é quem que chama esse cara aqui que é o application com products controller quando eu chamo esse cara aqui products parans parans name parans price se eu tô passando parans price eu fico no meu new teria que tá passando price 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 input type number id price com name name não é name price price id name 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 então name aqui vira price beleza se eu não tiver errado nada volto pra cá a gente pode vir aqui uma rota que não existe beleza se eu passar agora barra products beleza se eu passar um parâmetro ah o batata ele funciona se eu vier agora dar um barra new e passar um objeto batata a 1.23 batata 1.23 eu posso vir aqui inserir um novo que vai ser chocolate a 3.75 funciona galera temos um framework ainda não tá completo não salva como um banco etc e tal mas temos um framework beleza logo mais eu devo estar trazendo o resto por hora é isso espero que tenha se divertido eu vou logo mais subir esse código e tá muito interessante né abraço até a próxima